Se tiveres vontade de conversar comigo Se estiveres perdido, eu sou a porta Tenho todo o tempo do mundo para te dar Te prometo que a porta nunca vai se fechar Tens o meu coração sempre como abrigo Se estiveres cansado, encoste meu ombro Traz o teu sofrimento, eu sou a paz Eu te darei do meu pão, te darei do meu vinho Te darei a certeza que eu sou o caminho A verdade é que nunca estiveste sozinho Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Meu Senhor Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Meu Senhor Sei que há muitas portas Que se abrem demais São as portas largas Que vão te enganar Eu sou a porta estreita Sou o teu horizonte Se estiveres com sede Se estiveres com sede Sou água da fonte Vou te saciar Para a vida inteira Traz tua dor, teus pedidos E a tua tristeza Eu vou te curar Porque eu sei quem tu és A tua fé me alegrou Me deixou tão feliz É por isso que eu sou O que o Pai sempre quis E por vontade do Pai Ninguém vai se perder Jesus, eu preciso de ti 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 Meu Senhor Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Meu Senhor Deus, eu preciso de Ti Toda casa iluminada por Jesus Sempre tem um coração perdoador Na presença de Jesus ninguém tem mágoas Ninguém guarda um ofenso ou um rancor Toda casa que ora junto com Jesus Tem coragem pra enfrentar o sofrimento Não há dor que permaneça nem lamento O Senhor é quem dá força e nos conduz Por isso é que essa luz Não pode descansar Não é um só poente, não se deita Não pode se apagar Por isso é que essa luz Não pode descansar Não é um só poente, não se deita Não pode se apagar Toda casa que abre as portas pra Jesus Sempre tem na sua mesa Sempre tem na sua mesa o que comer Colocada em cada filho Colocada em cada filho, em cada irmão A palavra é a palavra, não se deita A palavra é a centelha, é a luz Não pode descansar Não é um só poente, não se deita Não é um só poente, não se deita Não pode se apagar Não é um só poente, não se deita Não é um só poente, não se deita Não é um só poente, não se deita Tu que habitas nosso ser Santo, é santo Vieste nos visitar Quanta alegria nos trazes Nossa família é teu lar Ao abrir as cortinas Entram luzes do céu São os teus anjos, Senhor A recolher nossas preces Deixando marcas de amor Nossa casa é um templo Nossa casa é morada do Pai Ventos que sobram Ventos que sobram Ventos que trazem A tua paz Nossa casa é um templo Nossa casa é morada do Pai Ventos que sopram, ventos que trazem a tua paz Ventos que sopram, ventos que trazem a tua paz Ventos que sopram, ventos que trazem a tua paz Tuas palavras passam ao largo do tempo Porque são palavras de amor Enquanto a gente espera por este momento Ouve as coisas que o vento soprou Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Naquele tempo em que falavas com teu amor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Naquele tempo em que falavas com teu amor Tuas palavras passam ao largo do tempo Só tu és o verbo que se encarnou É como luz que acende em dias cinzentos Luz que acende em dias cinzentos Luz que acendeu e não mais se apagou Cresceu uma flor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Naquele tempo em que falavas com teu amor Cresceu uma flor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Naquele tempo em que falavas com teu amor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Tuas palavras passam ao largo do tempo Só tu és o verbo que se encarnou Só tu és o verbo que se encarnou É como luz que acende em dias cinzentos Luz que acendeu e não mais se apagou Cresceu uma flor Cresceu uma figueira, uma palmeira, 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 uma flor Em que falavas com teu amor Cresceu uma figueira, uma palmeira, uma flor Naquele tempo em que falavas com teu amor Há muito mais dos nossos pais em nós do que pensávamos ter E até longe dos nossos pais não dá pra esconder Se um dia alguém quiser saber seu código DNA Vai ver que está na voz, nos gestos, no jeito de pensar Há muito mais dos nossos pais em nós do que pensávamos ter Nas coisas que acreditamos e no modo de viver Se um dia você precisar de uma oração e de paz Vai ter que ter na vida a fé, herança dos seus pais É muito mais dos nossos pais em nós do que pensávamos ter É muito mais dos nossos pais em nós do que pensávamos ter E até longe dos nossos pais não dá pra esconder Se um dia alguém quiser saber seu código DNA Vai ver que está na voz, nos gestos, no jeito de pensar Vai ver que está na voz, nos gestos, no jeito de pensar Se um dia você precisar de uma oração e de paz Vai ter que ter na vida a fé, herança dos seus pais É, 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 é Amém Andei, busquei o meu Senhor Procurei em todos os lugares Atravessei os mares Até encontrá-Lo A sua luz no meu viver Resplandeceu e me fez caminhar Sair do meu lugar Para glorificá-Lo Só quem sente a glória do Senhor Vai de encontro ao que o outro precisa Porque Ele chama em nome de quem sofre Porque Ele ama, grita e socorre Cantei e falei do meu Senhor Perguntei por onde Ele passou Ninguém me disse a dor Nem precisou falar Só de olhar um peregrino chegar Procurando por um lar Tão grande o meu lugar E o lugar é só meu Só quem sente a glória do Senhor Vai caminhar com os pobres e lutar Porque servir é como partilhar Porque servir é Cristo Que nos chama para amar E o lugar é só meu lugar Para amar E o lugar é só meu lugar E a glória do meu lugar Porque ele não vai ser O Senhor me visitou Viu a dor que eu senti E me acalmou Tão suave Tão suave Tão suave a sua paz O Senhor me visitou Viu quão frágil é o meu viver E me acolheu Tão suave Tão suave Tão suave a sua paz Quando a noite chegou Sua luz esplandeceu Chama que não se apagou Tão suave é o seu amor Tão suave Tão suave Tão suave Tão suave é o seu amor Jesus Tão suave Tão suave Eu canto Eu canto para agradecer Eu canto ao Senhor Aleluia 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 Aleluia, aleluia Celebremos esta Páscoa e nos levantemos Sua vida e o Seu amor agradeceremos Cantaremos hinos de louvores Ele é o nosso Redentor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Cantaremos hinos de louvores Ele é o nosso Redentor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu canto para agradecer Ninguém vive sem Jesus Sem levar a sua cruz Não há razão E quando a gente se sente fraco É quando estamos fortes E abrimos o coração Isso é vocação Isso é sacerdócio Isso é construção Do reino Isso é vocação Isso é sacerdócio Isso é construção Do reino Ninguém vive sem família Sem sublimar o que a vida traz Na dor Pois quando é um ideal É por viver um ideal É por viver um ideal Que a gente sente o que é Mardor Isso é vocação Isso é sacerdócio Isso é sacerdócio Isso é construção Do reino Isso é vocação Isso é sacerdócio Isso é sacerdócio Isso é construção Do reino Isso é construção Isso é vocação Isso é sacerdócio Isso é construção Do reino Isso é vocação Isso é sacerdócio Isso é construção Do reino A sua luz não tem ocásio nem crepúsculo Porque não se deita para descansar Em nosso tempo até pensou-se que tal luz Poderia se apagar Porque o homem orgulhoso e cheio de pecado Pensava que sabia tudo Mas Deus falou das trevas brilhe a luz E enviou seu Filho ao mundo E deu-nos um olhar O novo olhar da fé O dom de enxergar O que o outro quer O que o outro quer O verdadeiro sol cujos raios dão a vida O seu nome é Jesus Eu só preciso invocar sua presença Para enxergar com a sua luz Como pode um homem ainda viver na escuridão Como a estrela que partira A fé não é uma ilusão É uma estrela que senti lá É uma estrela que senti lá É uma estrela que senti lá O nosso pai na fé O nosso pai Que soube escutar O que de nós Deus quer A sua luz Não tem ocasi nem crepúsculo Na tua presença Pensa, Senhor, eu coloco o meu lar E faço da tua palavra o meu novo mandar Aquele alimento Aquele alimento que veio trazido do céu A mesa que tu preparaste Para comungar Celebramos a Eucaristia Em família Que alegria este pão repartido Que alegria Que alegria eu ter sido chamado a participar Que alegria Que alegria a nossa família Unida no altar Na tua presença, Senhor, eu coloco o meu lar E peço a graça de não me deixares faltar Que alegria Que sempre eu esteja aqui Outra vez Toda vez Diante de ti eu coloco O meu caminhar Celebramos a Eucaristia Em família Que alegria este pão repartido Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria eu ter sido chamado a participar Que alegria a nossa família Unida no altar Por causa da tua presença Sou renascido No teu santo espírito No teu santo espírito Vejo quantos somos A noite em que foste traído Lembraste de mim Da escuridão do pecado Me tiraste Jesus Celebramos Celebramos a Eucaristia Que alegria em família Que alegria em família Que alegria este pão repartido Que alegria Que alegria Que alegria eu ter sido chamado a participar Que alegria nossa família unida no altar Era noite de paz Era noite de paz com a senhora e tu celebraste No pão No pão e no vinho tua vida por nós entregaste Depois tu disseste fazer isto em minha memória Que alegria E nós celebramos a nova aliança do amor Celebramos a Eucaristia em família Que alegria Que alegria Que alegria este pão repartido Que alegria Que alegria Que alegria eu ter sido chamado a participar Que alegria nossa família unida no altar Que alegria Que alegria nossa família unida no altar Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Todo fim de ano a gente se encontra Todo fim de ano é festa Todo fim de ano é tempo de balanço É tempo de balançar Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Quando o ano novo começa Jesus Eu penso como é bom te amar Nossa família unida de novo Pro ano novo começar Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Todo casal supera os conflitos Todo casal se perdoa Todo casal se abraça de novo Pro ano novo pro ano novo Pro ano novo começar Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Toda casa se ilumina inteira Toda casa é uma igreja Toda casa é uma igreja Por isso que a gente celebra em família Toda casa é uma igreja E Deus conosco festeja Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Há um clima diferente Há uma paz a partilhar Há faculhas neste céu São anjos sempre a nos acompanhar Acompanhar